Escuta, cavaquinho, as minhas preces Senão o tempo passa e a gente esquece Esquece de aprontar a fantasia De celebrar a dor e a alegria Toca pra que um sonho realize Ou pelo menos guarde um press release Pra que no futuro possam ler Que somos seres que se amam tanto E que misturam alegria e pranto Eu, violão, vou ser cavaquinho Eu, na canção, vou ser luxurinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que é toda a eternidade Com esse sol desfilando em carro aberto Um futuro muito incerto, mas já pleno de saudade Eu, violão, vou ser cavaquinho Eu, na canção, vou ser luxurinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que é toda a eternidade Com esse sol desfilando em carro aberto E o futuro muito incerto, mas já cheio de saudade Eu, violão, vou ser cavaquinho Eu, na canção, eu, na canção Eu, na canção, vou ser luxurinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que é toda a eternidade Com esse sol desfilando em carro aberto E o futuro muito incerto, mas já cheio de saudade Eu, na canção, eu, na canção Que a gente curtia e vivia no presente Eu, na canção, eu, na canção Eu, na canção, eu, na canção A CIDADE NO BRASIL